Música Pud, hoje, já está! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bem, bem, bem! Dê-dê-n! É como um tipo de jovem, como esse tipo de jovem. Uau, essa é uma forma interessante. É um cachorro. É um cachorro. É um cachorro. É um cachorro. Eu vou digitar! É um cachorro! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.